Opa pessoal, hoje a gente vai estar aprendendo como fazer uma montagem com duas imagens, como colocar o gosto de uma pessoa em outra, a gente vai estar usando duas imagens, de uma e com essa imagem aqui de Constantine, vai pegar a foto de Yume e vamos colocar aqui, lembrando que os vídeos estão sendo gravados para o blog de suas videoaulas, se puder, clica aqui nesse anúncio, para vocês que quiserem criar algum site de vocês gratuitos, cliquem aqui nesse anúncio, vocês serão redirecionados para a página do webhose, onde vocês terão uma ótima qualidade de armazenamentos de sites gratuitos, então, essas duas imagens que eu consegui aqui no Google, estarão sendo disponibilizadas junto com a aula para vocês, estaremos usando, nessa aula, o Photoshop versão CS3, para a gente, está fazendo o vídeo, então, vamos lá, com a ferramenta lupa, vamos dar um zoom aqui no rosto dele, damos um zoom legal, lembrando que se quiserem fazer outras versões de Photoshop, não terão problemas, seleciona a ferramenta, deixa eu ver aqui, aqui, laço, poligonal, parai, inglês, poligonal, alguma coisa, tecla de detalhe OL, essa aqui no meio, vamos selecionar apenas o rosto dele, vou fazer uma seleção aqui do rosto dele, rapidamente, deixa eu fazer a montagem, pegando a monta, seleção, a gente vem aqui para outra imagem, mais de nenhuma, vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer a mesma coisa, lembrar desse cuidado, lembrar desse cuidado, feito isso, para recortar, mostra a foto Constantini, e vamos colar, mas se a gente colar, vai ficar assim, não queremos assim, queremos ela aqui dentro, então você vai segurar a tecla CTRL, SHIFT e V, agora deve ser feito isso e só vai ajustar. Tanto feita, já conseguimos colocar aqui dentro, aqui a ferramenta borracha, temos aqui em camadas, selecionar aqui, foi que era a máscara, dar uma ajustada, aumentado aqui, ok, para a gente dar melhor, a gente vai selecionar a parte da camada, seleciona borracha, lembrando que tem que estar branco em cima e preto embaixo, opa, aqui a gente vai apagar a imagem, então um X para o preto ficar em cima, vamos fazer uma espécie de ampliamento aqui da imagem, um ajuste, aqui, pronto, acho que é isso, aqui, seleciona a imagem, CTRL, T, ajustada, diminui, agora o que a gente faz, vem aqui nas camadas, ele vai mudando a camada, aqui já deu, foi feito legal para quem gosta de usar como presidente, a gente vai colocar aqui ó, a parte de luminosidade, vai ser a que a gente vai utilizar, está feita a nossa montagem, mas para dar um efeito mais realista, como é que a gente faz, a gente vai pegar essa mãozinha aqui, deixa eu ver, não, 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 aqui, sobreposição vai ser para a clara e a imagem, pode ver ó, vai clareando, para dar um efeito melhor, a gente vai pegar essa mãozinha aqui, tecla de detalhe, ó, e vamos escurecer algumas partes aqui do rosto dela, o olho, deixa eu mais parecido aqui, essa imagem aqui, vamos dar agora um CTRL, L, para abrir a partir dos níveis, vamos escurecer um pouco aí na imagem dela, sem querer zoar muito, e voilá, está pronto o nosso efeito, aqui de um CTRL, antes e depois, aí valeu, espero ter ajudado, não esqueçam que os vídeos estão sendo gravados aqui para o nosso blog, valeu, até a próxima, lembrando que as imagens utilizadas, esses tutoriais, vão ser disponibilizadas para vocês, e que em qualquer versão do Photoshop, você consegue fazer esse efeito, em inglês, ao invés de luminosidade, vai estar luminosito, então, é isso aí, valeu.